Música Claro, doutor Senhora, o doutor Paulo já irá atendê-los Bonita bandana Fui eu que fiz Pra ele não parecer ridículo, sabe? Com uma faixa na cabeça Mas o tomo foi feio mesmo? Nem me fale Eu tive que arrumar a sala todinha antes de sair de casa A televisão novinha lá no meio da sala caída, coitadinha Acho que alguém vai ter que comprar uma televisão nova É o primeiro filhinho de vocês? Não, já temos quatro Esse é o quinto Nossa, como o senhor é bom em matemática, né? Não, é o sétimo São trigêmeos Só espero que dessa vez venha uma menina Só temos meninos Ringo, McCartney, Lennon, Robson Que meninos lindos que vocês têm O senhor deve ser um homem de muita sorte, né? Não, não é sorte, não É amor Tô perdido Tô perdido Tô perdido